Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu quero trazer com vocês um vídeo novo, um vídeo bem bacana mesmo Porque hoje no caso eu vou estar trazendo pra vocês um mapa cara, um mapa de survival aí Que eu não trago no canal, um mapa de survival Faz tempo e no caso ele é só pra apresentar, beleza? Mas no caso eu achei ele bem interessante, já que ele tem uma casa construída no survival, beleza? Então basicamente o cara ele construiu no survival e basicamente botou aqui pra gente tá baixando E cara, ficou muito, muito bonita a casa, por isso eu resolvi trazer pra vocês aqui, beleza? Então é nóis cara, bora lá ver o que que tem nesse mapa Só lembrando, se você for novo no canal cara, se inscreve aí porque a gente tá rumo aos 80k aí E é nóis, beleza? Como falei pra vocês é um survival, então a gente pode perceber que o cara fez um grande esquema aqui A gente tem esse rio, aquele bote, uma ponte aqui, várias de pescar pra tá pescando cara E ficou muito legal Tem esse meio que armazém aqui perto que eu acho que seria pra você tá assando os peixes Etc aí cara, como vocês podem ver aqui E cara, ficou muito, muito louco mesmo, beleza? Essa parte inicial é bem legal, tem até dois lobos que se eu não me engano estão domesticados Cara, tem até uma caverna aqui, que no caso se chama The Mine né cara, que seria a caverna E no caso, mano, muito legal mesmo É uma casa que tipo, ela é meio que, meio que uma montanha né cara Então ela foi bem compacta aí mesmo E eu gostei pra caramba dela cara Ih, bora sair daqui Chacavral E deixa eu ver se, vamos adentrar dentro dessa caverna aqui só um pouco pra ver É, só vai ter tocha até lá no fundo Então bora subir o morro né cara Bom, é, virando aqui, vamos lá Deixa eu ver, a gente tem uma escada né cara Uma escada, na teoria é uma escada né cara É mais cara porque tipo, tem dois caminhos diferentes Se eu não me engano E no caso é uma escada meio diferente né cara Só só troncos, não cercas Pra tá te direcionando Bom, chegamos ao topo aqui da montanha E olha só que fera Aqui a gente tem uma grande plantação aqui Que no caso, cara, tá bugado aquele bagulho de pescar ali Tá aparecendo pescado toda hora né mano Bom, aqui a gente tem uma grande plantação E olha só cara, ela fica no topo da montanha mano Isso é bem estranho, eu não costumo ver isso E tem uma outra plantação aqui também De no caso, cana de açúcar né Bom, esse aqui é o caminho pra, basicamente pra horta Provavelmente o outro caminho deve ser o caminho pra casa né cara Então bora lá, tá vendo Porque tá ficando de noite e eu também não quero morrer, beleza Bom cara, ainda não era o topo ali Ali sim é o topo E olha só aquela casa mano Pera aí Eita, eu dei um lag aqui rapidão Bom, olha só aquela casa mano Foi construído inteiramente no survival Obviamente né cara A gente tem aquele Vai que não foi construído Mas eu acho que foi sim né cara Já cara postou E eu vi bastante gente aí falando do mapa Então cara Olha só que fera mano Eu sempre quis construir uma casa dessa Eu vi com uma casa moderna Só que ela tem Basicamente Ela é feita de madeira né cara Então ficou bem interessante aí Vamos continuar subindo as escadas aqui então E chegando aqui em cima O que que a gente vai ter Vai ter uma porta Obviamente né cara Bora ver como é que tá a decoração dessa casa por dentro E de cara que a gente já pode ver cara Acho que aquela coisa que tipo Cara ele construiu Sei lá cara Mas ficou muito bacana A gente tem um ovo do Ender Dragon Aqui dentro cara Olha só que fera Além de também aqui basicamente Um guarda roupa né cara Um guarda roupa com muitas armaduras aí Pra você tá no caso vestindo Cara eu realmente vou quebrar o mapa né cara Pra vocês quando vocês forem baixar Vai tá inteiro Mas eu vou me vestir aqui Porque vai que a gente encontra Alguma surpresa por aí né cara E olha só que legal Esqueci que tem recurso novo Nessa versão Cara eu já tô com a armadura Então eu pensei que tipo Na nova versão Pra você que não sabe Quando você tá com alguma armadura Você baixa no chão com ela Dá pra você se vestir mais rápido Beleza? Então no caso eu cliquei Não tava ainda Porque eu já tava com a armadura E eu não tinha percebido Bom aqui vamos para os lados né cara Porque a gente precisa ver O que mais tem Aqui a gente tem o quarto cara Olha só que bacana O quarto ele dá pra você ver Lá de baixo as coisas Cara Então ele fica bem no canto da montanha E olha só que fera mano Tem um portal do Nether lá também Que eu não vou entrar lá Porque é um portal do Nether Cara O portal do Nether é bem comum Pra falar a verdade E no caso ficou muito louco cara E aqui a gente tem bastante Baú mesmo Que tá cheio de item Cara mano Ficou muito Muito bacana mesmo Bora pra outra parte Obviamente deve ter outra parte né cara Aqui a gente tem meio que uma sacada cara Uma sacada aí cara Bem louca né velho Olha só a visão aqui Mano se chover aqui Isso aqui vai molhar tudo né Bora vem aqui pro canto Aqui a gente tem meio que a sala de jantar Tem um bichão falando aqui né Coisa ruim Caramba E deixa eu ver o que mais a gente vai ter Cara Eu acho que não vai ter mais nada né Deixa eu ver Peraí Deixa eu abrir essa porta É aqui a gente tem outro quarto Como eu falei pra vocês Beleza cara Mas então no caso O mapa vai tá aí pra vocês Estarem baixando na descrição Eu gostei dele Se vocês curtiram também cara Obviamente deixa o seu like Porque isso aí ajuda pra caramba E é nóis Beleza galera Mas então basicamente Foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Dê seu like Se inscreve no canal Compartilha E adiçam os floritos Muito louco Que são férias O melhor acelera que a gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter Segue no Facebook E é nóis Beleza cara Mano com certeza Deve ter uma coisa secreta Nessa casa aqui Então vasculhem aí mesmo Porque cara Ficou bem bem louco Mesmo Beleza Então é nóis galera Hashtag missencar Hashtag farm Todos os canais Se encontram na descrição E falhou